Fala pessoal, bom dia eu vou estar de boa noite pra quem tá assistindo, gente. Hoje eu vou jogar Murder Mystery 2. No caso eu tô de xerife, então eu só vou ficar procurando moeda, né? Nossa, gente, na outra eu fiquei tão chateada. Tipo, na outra hora que eu joguei. Que eu fui murder, mas me descobriram. Atiraram em mim sem nem eu ter feito nada. E ganharam! Xerife burro, atira em todo mundo. Sem nem ter certeza. Sinceramente eu não tinha me dado vontade de dar uma facada no xerife, mas... Eu não alcancei ele, né? Fazer o quê? É, hoje eu vou fingir que eu tô seguindo alguém. Agora. Me veio essa ideia na cabeça agora, então eu vou fingir que eu tô seguindo essa pessoa. Só que ela não seja murder, né? Ó, fingir que eu tô seguindo. Me diga que eu tô tentando matar. Meu Deus. Isso vai dar muito ruim. Tá, isso vai dar muito ruim. O xerife vai achar que sou eu. Porém, eu vou continuar, né? Vou seguir essa aqui porque a outra eu não tinha visto. Me diga que eu tô seguindo. Quer ver que vai atirar em mim alguém? Ó, ó, ó. Não, pera. Calma. Vou, ó, vou seguir, vou seguir, vou seguir. Ó, vou seguir, vou seguir. Gente, cadê a pessoa aqui que eu tava seguindo? O quê? Cadê aqui? É a Nath, sim, tá no cinema, descansa, né? Porque o cara não é de ferro. Vou fazer, fala. Mano, eu achei isso muito engraçado. Descansa porque a pessoa não é de ferro. Tá sem cabeça e sem perna no ombro e sem perna no... O quê? O quê que é isso? Ó, deixa eu ver. Tá sem cabeça e sem perna no ombro e sem perna no... Hoje... Entendi nada. Carlos BR, também não sei quem é, só sei que perguntou se era eu. Eu falei que é e não sei nada, né? A linha aqui, eu gosto desse. Esse aqui é muito bom. Meu Deus, por que eu votei e todo mundo votou? Que chique. Eu tô chique, olha. Tá, vou vir em emoções e vou colocar alegria. Tá, vamos ver. Ah, inocente, queria ser xerife. A vida do xerife... Vamos concordar que a vida do xerife é muito mais fácil que qualquer outra pessoa. O inocente vai fazer um monte de... O inocente não tem nada pra fazer isso. Tipo, o inocente não sabe quem é o murder. O xerife pode ficar o... E só tem que pegar a moada na vida dele de fazer. É o murder. O murder, ele... O murder. Ele tem que matar o povo. A vida dele é mais difícil. Porque ele vai ter que matar todo mundo. Todo mundo vezes todo mundo. Já a vida... Já a vida do xerife, ele fica de bolsa dele. Não tem o que ele fazer. Vou seguir aquela menina. Que ela não seja murder. Ela tá bem suspeita, mas... Vou seguir ela, né? Que eu tô tendo que seguir as pessoas hoje. E mesmo se ela for murder, eu não vou poder parar de seguir, tá bom? Tipo, eu vou ter... Até se eu achar quem seja murder, eu não vou poder parar de seguir. Não importa quem... Seja. E mesmo eu estando nervosa, fazer o quê? Meu Deus. Meu Deus. A mina é... Oxi! Mas eu tava no ar! Ela tava no chão, ela tava no ar. Como? Como? Alguém me explica? Tá, sem cabeça e sem perna no ombro e sem perna no... Que isso? Tá, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. E se inscreve. E ativa o sininho. Compartilha. Gente, comenta aí qual tipo de vídeo vocês gostam. E comentem um jogo novo pra fazer. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!